A menina, que tinha tudo na vida para ter a vida perfeita, mas não tinha. E porquê que não tinha? Porque apesar de todos os rapazes e homens da sua aldeia caírem a seus pés de tão bela e perfeita que era, a menina temor em apaixonar-se pelo único rapaz que não lhe ligava nenhuma. A menina que não lhe ligava. A menina que não lhe ligava. Vamos juntos pelo chão Que eu me adoro nascer Qual é o milagre? Diz quem sabe, eu não sei Mas até a Virgem vai Me liga para a casinha Qual é o milagre? Diz quem sabe, eu não sei De cada lá tem ganhado Uma dona capulina Oh, mas ainda não sou grande Pra mim a todos os olhos teus Que venderam o divino E é tão delimido como nada Só que só eu a trava O que tem a mais a mim Ai, canta a vida e acredita Melhor a decisão Até o mundo a sorrir Ai, canta a vida e acredita Com a vida e acredita Fazer-me com Maria Qual é o milagre? Diz quem sabe, eu não sei Se é das filhas que me tem Se é das filhas que me tem Se é das filhas que me aluniam Qual é o milagre? Diz quem sabe, eu não sei Todos dizem que o meu pai Diz quem sabe, eu não sei E é tão delimido como nada Mas ainda não sou grande Pra mim a todos os olhos teus Que venderam o divino E é tão delimido como nada Só a sorrir vou atada O que tem a mais a... Para mim a mais a vida e acredita E é tão delimido como nada E é tão delimido como nada E é até a mais a... A mais a mais a mais a vida Quando eu estou a falar Que venderam o divino como nada Pra dançar-lhe esteu, que venha ao adivinho E eu, ca bela e na cura Saca-se-lhe-na-tra Porque eu, ai, eu sou de mim Aplausos